É isso aí família 108 como é que vocês estão? Boa noite, tranquilo e calmo-se Vamos para mais uma noite de curso Mais uma tocada mostra Daquele jeito, tocada noturna você sabe como que é né Eu não ando moscando nem de dia, quem dirá de noite Estamos filmando com a SJ4000 da SJK original E vamos falar sobre isso daí Eu recebi algumas perguntas lá mais uma vez Eu já fiz até um vídeo respondendo esse tipo de pergunta Sobre tipos de câmera, qual câmera eu indico para quem está começando Galera, como eu só tive essa aqui assim Essa foi minha primeira câmera E agora eu tenho essa né, a SJ4000 e tem a SJ6 Legend Mas como essa aqui foi minha primeira câmera, foi a mais em conta da época Que eu achei assim, de ótima qualidade e que cabia aqui e acabei no meu orçamento Até que eu me apertei bastante mano, para comprar essa câmera mano Eu paguei 600 reais nela na época Mas assim, eu vou falar para vocês mano A câmera é excelente velho Eu não tenho nada para reclamar dessa câmera não mano Para mim ela é excelente, 100% mesmo Vocês estão vendo a filmagem dela aí ó, a qualidade dela à noite Qualidade top, está filmando em Full HD aí, 1080 pixels Né E assim Mano, é uma excelente câmera para quem está começando Hoje em dia está mais ou menos nessa faixa velho 550 por aí Mas você tem a opção de parcelar Ah Jefferson, mas eu não tenho cartão mano Tem outra É assim, eu falo, está esse valor Com o do Dacel O Dacel é o cara que eu comprei com ele É o cara aí de mais, assim Que eu conheço, que de muita confiança Que faz adaptação aí do microfone externo nas câmeras Fica excelente É... Essa câmera está adaptada por ele Esse microfone externo que eu estou usando, eu comprei com ele E é o que eu indico SJ4000 Ela filma muito bem À noite A resolução dela pode parecer não tão boa Não tão excelente Mas a câmera é 100% mano De dia então a gravação, você é louco Se for um lugar iluminado assim à noite Ou uma cidade iluminada da hora Mano, a iluminação é... Não tenho o que falar também não A resolução da câmera à noite Se for um local pouco iluminado Ela não vai ficar boa mesmo Até a GoPro, se você... É... For com ela num lugar... Não muito iluminado Ela não vai ficar boa Não vai ficar 100% Elas são excelentes Nessa imagem durante o dia mano Mas assim, ela não deixa de desejar também não Que nem eu falei Se for um lugar da hora Bem iluminado Vixe Vocês vão curtir bastante Logo a barca parada ali no farol, hein No semáforo E... Que nem eu estava falando Eu indico ela mano SJ4000 Tem outras HD Sport Aquela que fala que filma em Full HD também Tem outras que filma agora aí Orro Soco Que filma... Tá falando... Tipo assim... Vem falando até que filma em 4K Eu não conheço Eu não posso falar Porque eu nunca tive Eu nunca testei e tal Então eu tô falando Do que eu já testei Tá ligado? Tem outras aí mais em conta Sem adaptação Você pode usar um editor Entendeu? Você grava o áudio com o seu celular E depois você junta no editor de vídeos aí E já era E joga no YouTube Também dá certo Tá ligado? Mas a que eu indico é esse daí mano SJ4000 Tamo junto Forte abraço Fiquem todos com Deus Um beijo no coração E é nóis